Se liga só rapaziada, eu acho que descobrimos duas possíveis datas para o lançamento oficial da versão final do CS2. Bom, como quase todo mundo já sabe, já faz um tempo que a Valve desligou os servidores de CS2 para jogar qualquer partida competitiva. Isso faz com que a comunidade fique cada vez mais ansiosa para jogar o novo Counter Strike, principalmente quando apenas 5% dos players tiveram acesso ao jogo. Por conta disso, diversos rumores sobre a possível data de lançamento do CS2 tem surgido, porém, duas datas em específico chamam a atenção e eu preciso mostrar para vocês porque faz muito sentido. Uma, inclusive, parece que a Valve esfregou na nossa cara, e óbvio que propositalmente, como um easter egg, em um daqueles 3 trailers que foram postados no mesmo dia do lançamento do Meta do CS2. Se o seu FPS está baixo, fique tranquilo, que eu tenho a solução para você. FPS Go é o aplicativo que leva o seu CS Go ao melhor desempenho possível. Com apenas um clique, parece que você tem um novo computador. Funciona com GC, Face It e, claro, não da VAC. Tá duvidando, cara? Então teste aí por 7 dias gratuitamente, sem compromisso nenhum. E fiquem tranquilos que no CS2, o FPS Go será ainda mais poderoso e com certeza irá salvar muitos de vocês. FPSGo.app, link na descrição. O CS2 chegou e agora as skins estão muito mais bonitas. E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter Strike, escutem o que eu tenho para falar. Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e 50 centos para abrir uma caixa gratuitamente, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes, além de uma AWP fade, a skin de alpe que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Rapaziada, não vou me enrolar não. Vamos direto ao ponto. Bem no estilo que não é meu. Dos três trailers que a Valve divulgou no lançamento do beta do CS2 no dia 22 de março, o intitulado Counter Strike 2 Movie Beyond Ticket Hate, aos dois segundos de vídeo no canto inferior direito, é mostrado um número em formato de data, na qual seria 15 de julho, visto que as datas nos Estados Unidos são lidas com o mês primeiro e depois o dia. E essa data ainda está dentro do verão estadunidense, que é a única informação que a gente tem divulgada de maneira oficial pela própria Valve, que o CS2 será lançado no verão desse ano. Só não falou quando, no começo, meio e fim, não sabemos. Mas, 15 de julho, se enquadra ali no verão estadunidense. Então, é possível. E, tipo assim, se não for, aquela data está ali para representar o quê? Tipo, os caras só jogaram números ideatórios? É provável, sim, mas eu acredito que não. É sim uma informação forte, e com isso muitas pessoas podem achar que essa será a data oficial do lançamento do CS2. E essas pessoas até podem estar certas. Contudo, essa data é improvável, pois essa data cai em um sábado. E se olharmos esse gráfico, que mostra os dias em que foram feitas as atualizações do CSGO nos últimos 10 anos, perceberemos que apenas uma atualização foi feita no sábado. Pois é, em 10 anos do CSGO, uma atualização sendo feita no sábado, e a atualização mais importante do jogo... um sábado? Eu acho que não. Não tem muito sentido para mim. Mas o que mais me chamou a atenção foi essa informação liberada ontem em um post do Twitter. Nesse post, o ArrobaKila comentou que a Valve atualizou a sua política de HackerOne, anunciando assim o fim dos caçadores de bugs para o CSGO. As mudanças entrarão em vigor a partir do dia 14 de junho, o que mostra uma iminente direção da desenvolvedora para focar no Counter-Strike 2. Para quem não entendeu nada, eu vou explicar. A HackerOne é uma plataforma internacional em que pesquisadores de segurança podem informar eventuais vulnerabilidades e receber recompensas em dinheiro. Geralmente, grandes desenvolvedoras utilizam a ajuda de hackers para encontrar problemas críticos em jogos que podem afetar a integridade de qualquer maneira. E nesta última semana, um usuário do HackerOne revelou uma mensagem enviada pela Valve afirmando que estaria interrompendo o sistema de recompensas para o CSGO. Na mesma mensagem, a própria desenvolvedora revelou que não há uma data para começarem os trabalhos no CS2. De qualquer maneira, o término da versão anterior já indica que, a partir do dia 14, a Valve já não vai estar mais ligando para o CSGO. Ou seja, a partir daí, o foco será total no CS2. E aí, dia 14 de junho, cai numa quarta-feira, um dia comum de atualizações, próximo dessa data, talvez um dia antes, um dia depois, ou só em julho, dia 15? Aquele dia 15 no trailer, confesso que está me pegando, mas vamos ter que aguardar, só o tempo dirá. Deixa um like aí, que é muito importante para mim, se inscreva no canal, meu sonho vai ter um número de inscritos, e é isso. Aqui vocês sempre irão se manter informados, eu rio, eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo no canal, cachorro, 337, Tchau,